E aí galera, beleza? Voltando aqui porque muita gente me pediu esse tipo de vídeo aqui, que é mostrando como é que eu monto meus ritmos. E o ritmo dessa vez, como vocês já viram aí no título, né? Vamos relembrar lá o Pepe Moreno e vamos montar esse ritmo. Dessa vez vou usar aqui o PA-1000. Eu vou fazer algumas mudanças no ritmo, até porque ele usava o VA-7 na época, né? Quem é da época lembra bem, era uma referência, né? Então não vamos perder muito tempo não, já deixa um like aí se você curte esse tipo de conteúdo, deixa um comentário aí e é nóis, vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o kit de bateria, né? A gente tem que ter ele já meio que alinhado, né? Como eu já fiz vários ritmos usando o kit do G70, do VA-7, então eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho o kitzinho certinho aqui, né? Então, as mudanças principais que eu vou deixar nesse ritmo vai ser a questão do bumbo, né? Porque o bumbo que o Pepe Moreno usava no VA-7, ele era bem levinho, né? Ele quase não batia muito, assim. Então, eu vou deixar o nosso ritmo aqui, ele dando mais um murrim, sabe? Um murrim. Vamos começar pelo princípio, né? Que é ouvir o ritmo, né? Eu vou caçar no YouTube aqui pra gente poder ir relembrando e fazendo junto. Vamos lá. Já achei a música aqui. É interessante como é que a gravação de antigamente... Eu não vou dizer antigamente, né? Mais de uns anos atrás aí, da época do Pepe Moreno. Era bem diferente, né? Olha o tanto de reverb na voz. Olha. Alô, garçom! Traz o isque aí! Ó, a ambiência zona, sabe? Vamos lá, vamos ouvir o ritmo. Detalhe, ó. É essa caixa aqui, só que ela tá bem afinadinha, com o pitch lá em cima. Vamos ver se a gente já começa... Acho que tá muito alto isso aqui. Se a gente já começa deixando essa caixa aqui na mesma afinação. O chimbal é esse mesmo. É isso mesmo. O bumbo, ele é bem levinho. Você vê que é bem levinho, ó. É tipo... E eu vou deixar ele esmurrando, né? Vou deixar ele lapado na cara. Vamos ver. Vamos afinar essa caixa logo, pra gente já começar. Eu acho que é bem por aqui, assim. É isso aqui, ó. Beleza, vamos começar. Vou pegar o ritmo completamente limpo, do zero. Não tem nada. Eu não lembro o tempo do ritmo, mas eu vou deixar em 120 aqui, que é o padrão mesmo. Beleza. Por aí, ó. Vamos lá. Padrão. Espera aí. Acho que é o chimbal, é só... Acho. Vamos começar por ele e pelo... Deixa eu ver. Triângulo também é retinho. É o que me parece, né? Eu não lembro bem. A gente vai ouvindo aqui, tentando reproduzir. Vamos lá. Opa, cadê o vetrônomo? Vamos lá. Bumbo. Caixa. Tem que baixar um pouquinho do volume dessa caixa, que ela tá muito alta. Eu vou até baixar logo, porque... Tá me incomodando. O legal é que o Korg, ele já tem esse quantize automático, né? Eu terminei de gravar aqui, ele já tá quantizadinho. Você vê que o bumbo aqui já tá aparecendo. Diferente do ritmo original, que o bumbo é bem levinho. Mas eu vou deixar assim, porque eu acho que o bumbo dessa forma vai ficar mais atual o ritmo, né? Dentro dos padrões do que rola hoje, né? Vamos ver se eu consigo ouvir a percussão aqui. Então, tem uma percussão aqui no ritmo. Eu não tenho certeza se é exatamente assim, mas eu vou colocar dessa forma. Vamos ver. É mais ou menos por aí. Não é exatamente assim não, mas a gente tá seguindo a ideia, né? Vamos ver o que vai dar no final aí, esse resultado. Aqui a gente tá chegando numa parte que é um pouco chatinha, que é o baixo desse ritmo, né? O baixo desse ritmo, ele é meio nojento. Mas vamos tentar deixar próximo, né? Eu tenho um baixo aqui do G70. Vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que aqui já dá pra enganar, né? Vamos colocar um stringzinho aqui só pra fazer um preenchimento, né? Perfeito. Bem baixinho. Vou botar retinha, porque na hora que eu for tocar, eu faço a outra. Então, vamos deixar essa daqui bem retona, né? Detalhe. A guitarra... A guitarra é a guitarra, eu acho que do VA7 mesmo. É a do teclado mesmo. Eu não tenho ela aqui, mas eu tenho ela num... Eu acho que eu tenho essa guitarra aqui nesse backup desse pendrive aqui, né? Por sinal, tá até com a fitinha da Roland, né? Deu certinho. Vamos pegar a guitarra da Roland, né? Vamos procurar. O legal é que eu acabei de achar uma parada que eu nem tava procurando e vi que tem aqui guardado aqui, que é o órgãozinho do G70. Então, vai ser perfeito pra gente usar nesse ritmo. Já copiei aqui pro teclado. Vamos atrás da guitarra. É, já deu errado aqui. Então, é o jeito a gente usar uma do Korg mesmo. Não tem problema, não. Deixa eu aumentar essa guitarra pra não poder ter uma... Vamos lá. Beleza. Eu não tenho certeza se o órgão é assim, mas eu vou colocar dessa forma aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá começando a criar forma, né? Beleza. Safe. Batera, baixo, guitarra. Sanfona, acompanhamento, órgão. E um stringzinho pra dar uma molhada. Vamos salvar. É sempre importante salvar. Vou copiar pras outras variações. Tudo que tá aqui vai pras outras variações. Tudinho. Vamos fazer logo as viradas, né? Vou aqui na virada 1. Essa virada é a virada de entrada das músicas, né? Que é essa daqui, ó. Tem que gravar tudo de uma vez. Não vou fazer separado, não. Não vou conseguir, não. Tem que fazer assim. Vamos lá montar outra virada que eu acabei ouvindo num vídeo muito antigo que eu tenho. Que eu já tinha montado esse ritmo de uma forma bem enfadonha, mas essa virada tava bem legal. Então, vamos reaproveitar ela. Que eu já tinha montado. Essa virada aqui eu já vou colocar o prato no início do ritmo, né? Dessa forma aqui, ó. Aí eu venho aqui no Event Edit, tiro esse prato aqui do Dó sustenido, boto ele lá pro finalzinho. Beleza, virada 2, ok. Já vou salvar. Vocês viram que eu coloquei um chimbal nela, mas acabei tirando de novo. Deixei só o triângulo e as percussões, ó. Esses ritmos de antigamente, eles tinham essa peculiaridade, essa particularidade, né? Que era um ser mais simples, né? Não tinha tanta coisa, né? Então, a gente não vai encher de coisa. Vamos deixar mais dentro do que funciona. Então, vamos colocar aqui, ó. Virada 1 vai pra intro 1 também. Aí virada 2 vai pra intro 2. E a virada 3 vai pra intro 3, né? Que é o... Count. Count, um causa, um... sei lá que porcaria que é isso aqui, mas... Eu chamo de intro 3. Beleza. É isso. O ritmo, basicamente, tá quase... quase pronto. Vamos fazer só uma variação aqui no 4. Vamos começar apagando o órgão. A bateria, claro, né? O baixo é diferente. Então, a gente já apaga. Vamos deixar só a guitarra. A sanfona, eu não... Eu acho que é diferente também. Eu vou apagar. E vamos lá. Vamos começar aqui pela bateria. Parece que tem um... Eu lembro que tem um... Um negocinho desse aqui. Num momento. Agora eu não lembro a ordem. Se é isso... Não lembro qual é o primeiro. Eu não consegui achar um áudio que eu conseguisse ouvir bem aqui. Eu vou colocar aqui da minha forma. Vamos lá. Bumbo. Vamos colocar bumbo. Beleza. O órgão fica... Cara, eu acho... É, agora tem... Eu esqueci de um negocinho aqui que tem também. Nessa variação, ele tem um... Um pad. Lembrei agora, cara. Ele tem um padzinho que fica... Uma fuleiragemzinha aqui. Calma aí. Vou caçar um aqui. Analógico. Deixa eu ver. Hum... Nunca. Vamos salvar e vamos fazer a mix do ritmo, né? Para a gente poder tentar tocar alguma coisa junto. Vou botar uma sanfoninha aqui. Vamos testar. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou subir um pouco o strings para dar mais uma arredondada no ritmo. Chega a sanfona um pouco também. Deixa eu tentar tocar uma música aqui que tem muitos anos que eu toquei ela. Vamos lá. Ela tem um. Vamos lá de novo. Eu acho que dá para enganar, né? Deixa aí nos comentários o que você achou do ritmo. Se está legal, se já dá para tocar uma festa. E é isso aí, cara. O ritmo basicamente é isso. O vídeo é esse. Como eu monto os meus ritmos aqui. E a galera tinha pedido Pepe Moreno. Então é isso aí. Se você quer ver um vídeo de solos do Pepe Moreno. Relembrando todos os solos aí dos grandes sucessos. Usando esse ritmo aqui. Deixa nos comentários aí. Deixa um like para ajudar. Se inscreve no canal. E me segue no Instagram. Que lá é onde a galera pede os vídeos. O que que quer no canal. É tudo lá pelo Instagram. Sempre eu abro enquete lá e falo com a galera. Então é isso. Me segue lá no Instagram. Está lá. Arroba André Teclas 1. E é isso aí. E até a próxima. Valeu. E aí galera das Teclas. Beleza? Passando para deixar um recado bem rápido para vocês. É o seguinte. O meu curso de base de sanfona. Ainda está aberto com 50% de desconto. É uma oportunidade incrível de aprender. Pegar música na hora. Aprender base de sanfona. Aprender a improvisar. Ter noção musical. Teórica. E principalmente prática. Para tocar e ter muita segurança na hora de subir no palco. Então não perde tempo. O link está aqui na descrição. Vem estudar comigo. E não deixa passar essa oportunidade de se tornar um músico profissional.